O filme Milagre na Sela 7 tem ficado entre os 10 filmes mais assistidos da plataforma Netflix. A emocionante obra turca dirigida por Mehmet Adam Oztekin faz parte de um dos 4 remakes do longa do mesmo nome que foi produzido na Coreia do Sul em 2013. Já fiz dois vídeos sobre o filme e vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser assistir. O filme turco como eu já expliquei foi baseado em uma produção sul-coreana e hoje vamos comparar os dois filmes, a versão turca e a versão original coreana. O site Adoro Cinema preparou uma lista para expor todas as diferenças entre a versão original e a adaptação. Achei interessante e separei 3 comparações. Lembrando que escolhi algumas comparações. Observação para os navegantes, se você ainda não assistiu o filme, não assista este vídeo porque contém spoilers. Então vai assistir outros vídeos ou se você não liga, continua porque é bem interessante. Na versão turca, a filha do policial compra a mochila da personagem infantil Hayde, que também é desejada por Ova, filha do protagonista Memo. Dias depois, a dona da mochila encontra com Memo e eles começam a brincar juntos perto de um penhasco. Este é o momento em que a menina sofre um acidente e morre. Memo tenta salvá-la e é preso ao ser visto com a criança morta nos braços. Na versão original coreana, a filha do policial também compra uma mochila, porém é da personagem Sailor Moon. A menina quando vê a frustração de Jong-gu quando ele não consegue comprar a mochila, lembrando que ele é o nosso Memo coreano, a menina tenta ajudá-lo a encontrar uma loja para ele comprar a mochila para a filha. Enquanto eles procuram, a menina corre na frente, acaba escorregando na camada de gelo na rua e bate a cabeça. Desesperado, tenta aplicar seus conhecimentos em primeiros socorros. Ele abre a calça da menina para melhorar a circulação do sangue. Tenta reanimá-la, pressionando a área do coração e faz respiração boca a boca. Uma mulher vê a cena e o protagonista é acusado de sequestro, abuso e assassinato. Na versão turca, a punição de Memo já estava definida desde que ele entrou na prisão. Ele morreria de qualquer forma, pois o pai da menina morta queria garantir que Memo pagasse pelo suposto crime e serviço de exemplo para todos da sociedade. O protagonista foi condenado sem chance de defesa. No filme original, o destino de Yonggu não tinha sido decidido ainda. Por isso, os detentos o ajudaram a fazer a reconstituição do acidente que matou a filha do policial, formulando uma defesa convincente para o júri. Porém, no dia do julgamento, Yonggu foi obrigado a confessar o crime, sob a ameaça de ter sua própria filha morta. Se sentindo pressionado e pensando no melhor para a filha, o homem assumiu um crime que não cometeu e foi condenado à morte. Na versão turca, Memo também foi condenado à morte. Mas sua vida poupada, um dos presos da cela 7, arrependido por ter matado a esposa e a filha, decide buscar redenção ao juntar Memo e Ovah. Com a ajuda de policiais que acreditam na inocência de Memo e dos amigos de Cela, o preso arrependido é enforcado no lugar de Memo e é dado como foragido. Enquanto Memo retorna para a filha e os dois se tornam refugiados em outro país, começando uma nova vida juntos. No filme original, Yonggu é condenada à pena de morte, mesmo após se arrepender da confissão forçada. Depois do julgamento, a filha foi criada pelo delegado que se afeiçoou pela história dos dois. Após alguns anos, a filha de Yonggu, agora adulta, se forma em Direito. Como advogada, ela reabre o caso do pai para comprovar que ele nunca cometeu nenhum crime e que sua morte foi um erro do Estado. O final feliz chega quando a advogada consegue honrar a memória do pai ao livrá-lo da culpa. Lembrando que o link com todas as comparações que foram feitas entre o filme original e a adaptação vai estar aqui embaixo para você conferir. E eu garanto, vale muito a pena. Tem outras cenas que eu não coloquei aqui que você só vai encontrar lá. Se você quer saber mais sobre séries e notícias turcas, se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Legenda Adriana Zanotto